Folha Regional Web TV News Olá internauta, estamos hoje aqui no estúdio do Folha Regional Web TV com mais um dos nossos pré-candidatos a prefeitos da região Castilho Silvano Vieira, é de Sangão, é o prefeito de Sangão é também um dos nomes mais cotados ao pleito que se aproxima Castilho, obrigado pela sua presença aqui no estúdio do Folha Regional Web TV e hoje nós vivemos um momento de recessão você acredita que essa recessão, ela prejudica os prefeitos que pretendem ir à reeleição? Jorge, agradeço o convite e cumprimentar todos os internautas e dizer que a gente está à disposição do jornal Folha Regional e realmente esse momento que o Brasil, que Santa Catarina e que o Sangão não escapa está vivendo, momento diferente, não só pela crise que está passando mas pelo momento político também que está passando então isso realmente vai prejudicar realmente todos os candidatos independente, muito mais quem está na situação porque o povo muitas vezes está querendo mudanças pelo cenário político que a gente está vivendo lá em Brasília e isso reflete muito no Estado e nos municípios mas a gente está aí tentando fazer o que está ao nosso alcance e a gente conta muito com a ajuda da população, com a ajuda dos vereadores com a ajuda dos deputados e para a gente, junto com os empresários, junto com o nosso comércio enfrentar essa crise não é o Sangão que vai resolver essa crise daqui para lá nós temos que isso ter que vir de cima para baixo dando incentivo nos impostos tentando reduzir a carga tributária que os nossos empresários estão sofrendo hoje então eu acredito que mas se tratando da política todos vão ter dificuldades pela revolta que a população tem como eu também como contribuinte a gente está tendo nesse papel nesse cenário político que está acontecendo lá em Brasília Prefeito, a sua gestão ela tem ocorrido dentro das suas expectativas ou você tem frustração com algo que gostaria de ter feito mas não conseguiu realizar ainda no seu governo? Olha Jorge, a gente no começo da administração começou tudo ia a ritmo um ritmo bom e depois nós começamos a enfrentar muitas dificuldades uma delas foi os precatórios que a gente vem pagando uma conta que hoje a oposição fala que a conta é do município eu sei que é do município tanto é do município que eu estou pagando só que a conta não era minha a conta foi de outras gestões que agora simplesmente o juiz pega e manda bloquear as contas e a gente está pagando isso já passou de um milhão e alguma coisa vai chegar em torno de um milhão e meio e todo dia aparecendo mais coisas e isso deixa uma frustração e vai ficando uma parte do sonho para trás sonho que a gente tinha de obras para realizar melhorias na comunidade em tantas outras situações na saúde, na educação, na segurança e vai ficando essa frustração da frustração do sonho de não poder ter realizado esse sonho mas ao mesmo tempo a gente tem incentivo do empresário incentivo da própria população incentivo do comércio dos comerciantes para a gente continuar esse projeto o Brasil não vai ficar por aí vai nós vamos ter que continuar crescendo o Brasil é um país aí o país emergente que eles tratam do nosso país mas está em franco desenvolvimento está passando por uma crise agora a partir do momento de estabilizar e sair os empresários os investidores internacionais vão começar a investir novamente no país e isso vai vai ter uma melhoria e a gente com certeza Sangão vai continuar crescendo como vinha crescendo nos últimos anos você fala do país dessa situação Sangão também é um município que está em pleno desenvolvimento na sua avaliação qual seria hoje o maior desafio do município de Sangão? Jorge, nós temos vários desafios para enfrentar pela frente não adianta hoje só a gente dizer vindo o progresso vem o problema junto nós temos um aeroporto aí que o acesso dele fica praticamente dentro do Sangão totalmente dentro do Sangão uma BR-101 que corta o nosso município de ponta a ponta uma SC que liga a BR-101 a nossa Serra Catarinense uma estrada de ferro que passa pelo dentro do Sangão nós temos aí o o nossas praias de Jaguaruna que nós temos aí a sete quilômetros do litoral e e tudo isso traz um monte de problema também o Sangão vem nos últimos anos é é está crescendo mais do que a prefeitura e o ente público consegue alcançar então a gente está sempre correndo atrás é na área da saúde é na área da educação é na assistente social é vem muita gente de fora para trabalhar no Sangão isso estabilizou agora mas estava vindo e a gente recebe esse pessoal de braços abertos porque sem esse pessoal sem os paranaenses sem os os gaúchos sem enfim os mato-grossenses que nós temos muita gente do mato-grosso do Piauí sem esse pessoal o Sangão já tinha parado há muito tempo são o nosso que alavanca o nosso progresso justamente com o nosso cidadão sangãoense então com isso Jorge tem tem muita dificuldade primeiramente esse pessoal vem vai para as escolas para os postos de saúde e isso tudo atrapalha e uma das coisas que a gente a dificuldade maior que eu vejo nos próximos anos é a gente tentar estabilizar isso tentar dar mais qualidade de vida para os nossos moradores na parte de saneamento básico na saúde na saúde preventiva principalmente e na educação que hoje a gente não tem vergonha de dizer que a educação hoje do Sangão é uma das melhores da região pelo investimento que a gente fez nas escolas nos professores os nossos professores muita gente criticava que o prefeito deu um aumento para os professores e agora vai prejudicar a folha de pagamento mas se eu puder eu dou uma, duas, três vezes mais o aumento ainda a gente só não consegue melhorar mais o salário dos professores por causa da situação financeira que o município vive e o governo federal não consegue investir mais tanto nos professores como na educação mas é uma classe que tem que ser a primeira a ser valorizada e juntamente eu estou hoje numa gestão Jorge que só está indo bem graças a Deus as pesquisas mostram isso por causa dos meus funcionários não só da educação mas da saúde obras assistente social trabalham juntamente com o prefeito que estão vendo o município crescer então como tu perguntou a dificuldade que eu vejo hoje um dos dos problemas maiores do município é nós ajustar essa parte social com saúde com educação e esse crescimento que vinha sendo desordenado e a gente tentar ajustar isso para a gente poder melhor usufruir do aeroporto da BR da estrada de ferro e de tantas coisas que o Sonhangão tem que outros municípios ficam inveja de ter você teve um desafio há alguns tempos um ministro da sua gestão acompanhei lá a questão do recadastramento imobiliário como é que foi isso aí se está dando certo está dando rendimento melhor hoje como é que está isso aí hoje o cadastramento era necessário porque tinha sido feito o último fazia 10, 12 anos e realmente a gente fez um recadastramento para ver como é que estava a situação do município e deu lá 2, 3 mil imóveis a mais que não tinham sido cadastrados justamente pela fiscalização que o município é precária hoje nós estamos tentando ajustar isso o objetivo não era simplesmente cadastrar para cobrar o imposto da população era realmente organizar o município da melhor maneira possível para que cada um contribuísse com um pouquinho do seu imposto do seu IPTU para poder ajudar nas melhorias do município e isso a gente vem aplicando todo o recurso aplicado ali está sendo feito em melhorias o problema maior como eu te falei sempre gira todo o processo gira em torno da crise financeira que o município vem passando isso a população eu gosto muito de falar não é só dizer ah o sangão falta isso ou o sangão tem isso a mais é comparar com os outros municípios ver como é que está estão vendo televisão estão vendo dificuldade hospitais fechando a saúde gente em fila passando dificuldade hoje graças a Deus nós não temos fila de espera na saúde eu posso bater no peito e graças a equipe da saúde que eu tenho nós temos maior diversidade de medicamento da região não tenho vergonha de dizer nenhum que medo de enfrentar não é nem enfrentar prefeito mas é dizer que na saúde nós temos um bater no peito que é uma das melhores da região nós fomos agora Jorge para ter uma ideia o nosso município foi escolhido para apresentar em Fortaleza tiveram lá semana passada três funcionários da área da saúde nós fomos escolhidos entre 22 trabalhos da saúde em Santa Catarina São Igão foi escolhido para apresentar três trabalhos na área da saúde então foram lá e ontem as tiveram na minha sala as meninas para dar o retorno de como foi e feliz da vida e contente pelo nível de como está a saúde no nosso município comparando com o Brasil todinho trabalhos na área da fisioterapia das agentes comunitárias do envelhecer saudável tudo o trabalho que a gente vem desenvolvendo para tirar cada vez mais as pessoas dentro da farmácia procurar tomar menos medicamentos então a gente fica satisfeito e contente por estar fazendo esse tipo de trabalho graças com a ajuda dos funcionários mas também ao mesmo tempo com pouco recurso fazendo o que tem na mão explicando para a população que poderia estar melhor se o governo mandasse mais recursos para o município a gente não ficasse com tanta tudo nas costas do prefeito e o prefeito teria que resolver toda a situação Castilho agora falar um pouquinho sobre política estamos no ano eleitoral as eleições estão praticamente quatro vezes as eleições e seu nome é um dos mais cogitados pelo menos caracterizando isso de acordo com as notícias que a gente também acompanha e vivencia no Sangão você também avalia dessa forma como seu nome também um dos mais cotados dentro do partido como é que você vê isso? Olha Jorge eu sempre falo para o partido que eu estou à disposição como eu estava eu era vice-prefeito quatro anos e depois meu nome foi para majoritária graças a Deus fomos vitoriosos e eu sempre falo que a a gente se comemora no final do mandato não é no início para tentar deixar fazer todos os sonhos realizados e agora eu estou novamente à disposição do partido mas nós temos outros nomes também temos buscando coligações temos buscando parcerias temos buscando vereadores como eu falei está uma dificuldade ninguém mais quer se meter no processo político pelo caos que está lá em cima e isso vem a resbalar aqui no município mas graças a Deus eu estou à disposição tanto do partido como da comunidade para se vir a precisar de mim a gente está disposto a ir para mais um pleito para tentar realizar os sonhos que eu não consegui e também realizar os anseios da população como é que está o relacionamento seu com o vice há poucos tempos o seu vice fez umas duras críticas usando a tribuna do legislativo do sangrão hoje como é que está o relacionamento de vocês isso já foi resolvido foi mal entendido fofoca de rua e no fim já conseguimos se ajeitar meu vice hoje mesmo teve na prefeitura a gente está conversando praticamente todos os dias vai assumir a prefeitura agora vou fazer uma cirurgia eu vou pegar férias agora por 30 dias ele vai assumir a prefeitura por 30 dias e ter total autonomia nós temos aí várias obras no município já passei para ele a relação de obras que estão iniciando que estão licitando começamos obra hoje já no município e tem várias licitações pela frente infelizmente Jorge não é como eu falei não é da maneira que a gente quer tem muita gente que a gente vai na obra visitar a rua visitar a obra ah prefeito agora obra eleitoreira eu falo que o seguinte o meu mandato vai até 31 de dezembro e se eu pudesse estar com a obra pronta agora estaria mas é a burocracia que a gente vem enfrentando a burocracia começa desde Brasília vem no estado e sobra aqui no município falta de recurso recurso que era para pagar a vista estão pagando aí em 3, 4, 5, 6 vezes né então mas voltando ao meu vice está tudo certo o PSDB está praticamente certo também na nossa coligação já para a próxima para a próxima gestão independente se eu for o candidato ou não mas nós temos vários nomes como eu te falei e vamos tocando vamos tocando que isso quem vai dizer é o partido é o nosso presidente lá o Sosé Odia e o nosso povo e como é que são as negociações com os demais partidos que vocês pretendem almejam para fazer essa coligação a gente está buscando parceria com todos os partidos eu vejo que tem gente que fala que quanto mais mais rato mais gato quanto mais gato mais rato mas eu não vejo dessa situação eu vejo que quanto mais partido mais ideias não é só troca negociação de secretaria eu não penso assim eu acho que o partido tem que vir e dizer nós queremos fazer parte do projeto e nós temos para oferecer o fulano de tal que tem condições de tocar tal secretaria ou tocar tal diretoria ou ajudar só na administração ou ser vice-prefeito ou ir de candidato a vereador porque é o perfil do cáter então é essa proposta que a gente está fazendo para os partidos que querem apoiar o nosso projeto não adianta hoje a prefeitura acabou-se o tempo de estar enchendo de gente enchendo de secretário enchendo de diretor fazer um cabide de emprego e o prefeito ficar de mão atada e não conseguir trabalhar então a gente está procurando parceria com todos temos já o nosso partido tem uma nominata de vereador hoje já montada mas todos estão sabendo dependendo dos partidos que entrando na coligação vão abrindo um nó vão abrindo mão e a gente está fazendo essa negociação eu tenho que sempre agradecer em nome da executiva do meu partido que está tratando disso aqui eu estou procurando mais administrar o município enquanto que a executiva do partido junto com empresários lá que tem respeito tem amor pelo Sanzão estão tratando dessa parte política e eu estou cuidando exclusivamente da prefeitura que é o meu objetivo até final desse ano muito bem nós agradecemos o prefeito Castilho por essa entrevista e deixamos à sua disposição mais alguns segundinhos para fazer uma despedida e mandar uma mensagem para o povo são oense Jorge só agradecer novamente a oportunidade de estar aqui hoje no teu jornal no teu estúdio para passar um pouco para a população do que a gente vivencia e dizer que eu estou batalhando dia a dia para conseguir para realizar os anseios da comunidade mas é a parte burocrática como eu disse que muitas vezes aparece na porta do prefeito e o prefeito falo para os deputados muitos poderiam estar aqui ajudando o prefeito mas simplesmente é o cidadão que vem bater na porta que vem bater na prefeitura para resolver um problema de doença problema de educação problema de assistência social e então nós estamos lutando com dificuldade tentando deixar o município em chutinho hoje graças a Deus então estamos conseguindo os convênios necessários mas não é da maneira que o prefeito quer já podia estar com essas obras realizadas iniciadas e muitas delas estão aí esbarrando na burocracia mas estamos lutando e pode contar comigo como vem contando nesses três anos que eu vou eu vou estar terminando o meu mandato se Deus quiser respeitando sempre o povo respeitando sempre o nosso cidadão sanguense e aí Obrigado.